Olha a bola com o Alex Silva, com vigor, chegou na linha de fundo, tocou pra trás, Fred! Gol! Um gol da virada do Atlético! Aos 49, o Atlético faz 2 a 1. Olha a bola do Elias, olha a passagem do Alex Silva, passou com uma bala, chegou na linha de fundo, tocou pro Fred, só escorou pro gol e saiu pra comemorar. Olha o Alex Silva, ele bateu o lateral, pediu a bola, o Elias tocou no tempo exato, o Alex Silva toca pra trás e o Fred com um gol escancarado mandou pro gol. Com o Cazares, Léo na marcação do Cazares, o Léo ganhou na primeira, Cazares tenta o cruzamento, manda pra área, Fred! GOOOOOOOL! É de Fred, o artilheiro do Atlético! O Cazares construiu a jogada, foi no mano a mano com o Léo, o Léo tentou girar na primeira, voltou pro Cazares, que limpou a jogada, fez o cruzamento. O Fred entrando na área, de cabeça, no contrapé do Fábio, o Fred faz 3 a 1, bola saiu lá de trás. Olha o Cazares, ele contra o Léo, a bola voltou, voltou no pé do Cazares. Tchau! Tchau! Tchau!